Olá, eu sou o Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí meus queridos, tudo legal com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero iniciar o vídeo desejando um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês, meus anjos. Que tudo aconteça de bom para vocês no ano de 2021 e se Deus quiser nós vamos nos livrar desse coronavírus para seguirmos em frente com nossas vidas. Pois bem, então hoje nós temos um vídeo aí bem interessante, né? Nossa, algo bem estrondoso mesmo. Então, essa daqui foi até uma ideia de um de vocês, né? Essa ideia aqui foi do Bruno Rafael, ok? Então, o Bruno Rafael me pediu para eu gravar um vídeo mostrando como fazer uma espécie de wake 1 LAN, né? Com um sunoff. Ou seja, não um wake 1 LAN de verdade, mas sim algo diferente que desse para ligar o computador usando o sunoff, né? Mas claro, não estragando o computador. Então, seria algo bem elaborado, algo bem montado, algo que não seria só o que é desligar a energia do computador. Não, algo que fosse realmente efetivo, né? E bem funcional mesmo. Vai dar até para desligar o computador, tá bom? Beleza. Então, é o seguinte, o que eu proponho hoje, né? Algo muito inusitado, algo muito diferente, que é adaptar o sunoff de 5 volts, né? Para dentro do computador, para que ele possa acionar o botão de liga-desliga da placa-mãe, né? O botão do gabinete. Então, vai ser algo muito diferente, algo que ninguém pensou ainda, né? Até porque ninguém até então acredita que tinha essa necessidade, né? Eu mesmo, em particular, nunca queria, o quê? Pensar em fazer algo dessa forma, né? Por quê? Não no caráter funcional, porque no caráter funcional isso aí é incrível, né? Mas, eu em particular, não tenho essa necessidade, né? Porque eu fiz aqui o Wacom LAN e funcionou bem. Porém, eu vejo o sunoff para esse uso com bons olhos, porque eu sei que realmente tem um pequeno detalhe aí que faz toda a diferença, né? A necessidade de hoje ter um IP fixo para fazer um Wacom LAN funcionar no externo, para fazer, o quê? Um acesso remoto à tela do computador, né? Então, a partir do momento que você instala um sunoff dentro do computador para ele ligar o computador automaticamente, você deixa de precisar do IP fixo e outra coisa, você passa a poder usar o Google Home e a Alexa para ligar o seu computador e torna-se algo mais fácil e mais simples, né? E, claro, você vai poder também ligar e desligar o seu computador e, digo eu, até de uma forma mais segura do que o próprio Wacom LAN, né? Porque você acaba tendo um pouquinho a mais de segurança, ok? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, como o Rafael sugeriu, né? Eu vou mostrar por fotos. Eu, assim, eu até queria mostrar como fazer esse procedimento na prática mesmo. Porém, eu não vou ter aqui um sunoff 5V disponível, né? Para fazer essa instalação. Mas, se vocês pedirem de verdade aí nos comentários, eu posso conseguir esse sunoff de 5V e aí a gente faz essa adaptação na máquina de verdade, né? Eu achei muito funcional mesmo. Valeu pela ideia aí, Bruno Rafael, ok? Então, pessoal, vamos lá. Fiz aqui um slide. Pois bem, então tá aí o título do vídeo, né? Sunoff PC, ligando o PC remotamente com o sunoff. Super fácil. Então, a ideia aqui não é adaptar uma tomada no sunoff, certo? A ideia aqui é instalar o sunoff dentro do computador para poder, né, acessar ali o botão liga e desliga com o sunoff, né? O botão liga e desliga do PC. Então, dá até para configurar o Windows para se ele reconhecer que o botão liga e desliga está sendo apertado ele poder desligar o computador remotamente, né? Isso aí vai ser uma grande vantagem, porque vocês vão poder dizer assim Ok, Google, liga o meu computador. Nossa, que massa, né? Que coisa incrível. Vamos lá. Então, é o seguinte. Toda adaptação vai ser feita bem certinha. Não vai passar nada de fio por fora do gabinete, beleza? Então, vocês vão precisar inicialmente do sunoff de 5V. Vocês podem comprar ele aí no Mercado Livre. Eu indico Mercado Livre sempre, né? Só veja aí a classificação do vendedor. Então, está aí uma foto ilustrativa de um sunoff de 5V, né? Nós vamos utilizar aí esses dois bornes que tem, né? Um é a entrada de energia, onde tem aí 5V in, GND in. E nós vamos usar aí a parte do relé que é no outro borne, né? O com e o normalmente aberto, ok? Que é o NO, né? Então, a primeira coisa a ser feita, tá bom? É procurar no manual da placa-mãe de vocês. Se não tiver o manual baixo na internet. Se não encontrar, tente procurar a pinagem na placa-mãe. Vocês vão procurar aí. Então, vocês vão desligar o computador. Vão tirar ele da tomada. Vão abrir ele. E vão procurar aí esse jumper, não é? Que energiza a USB mesmo com o computador desligado. Em todas as placas, nós temos dois jumper. Um fica nas USBs externas, né? Está ali em cima, ó. Vou mostrar aqui com o mouse, certo? E outro fica aqui embaixo, que alimenta as USBs externas. No caso, as USBs que ficam ligadas aqui. Esse manual é até de uma placa-mãe que eu tive. Que foi nesse manual, lendo ele, é atualmente que eu descobri essa coisa aí. Essa função, pelo menos, inusitada, né? No mínimo, inusitada. Então, vocês vão mudar a posição do jumper de baixo, né? Para permitir que as USBs externas continuem energizadas. Mesmo quando o computador estiver desligado. Que vai ser das USBs, né? De uma das USBs que nós vamos tirar a energia para usar o Sunoff. Se ficar fraco, vocês podem usar duas USBs, ok? Espera aí que já, já vocês vão ver como é o passo a passo. Como é que vai ficar legal. Beleza? Então, está aí, né? Nessa próxima foto, eu mostro qual é o jumper bem certinho, né? No caso, é esse de baixo, que fica próximo às duas USBs externas, né? Às quatro USBs externas, ok? Beleza? Então, tira o jumper de um lado, bota para o outro lado, né? Então, vocês vão reparar o quê? Que se vocês ligarem o mouse nas USBs da frente, o mouse mesmo com o computador desligado, o mouse vai acender o LED, né? Porque ele vai continuar recebendo energia. Então, vai ser possível também carregar um celular, uma coisa assim, né? Nas traseiras, eu não acho tão interessante. Porque se você tiver alguma coisa na USB traseira, vai ficar gastando a vida útil ali daquele equipamento, né? Então, por isso que eu estou recomendando ir na frente. E se vocês colocarem a energia na da frente, é melhor porque dá para fazer toda a ligação por dentro do gabinete. Então, o sonofre não vai ficar jogado em algum lugar, vai ficar o fio passando para fora do gabinete, certo? Tudo vai ficar por dentro do gabinete. É isso que eu quero, é ver aí essa estética acontecendo, ok? Quem fizer vai me mandar foto no privado, beleza? Eu quero ver aí essa engenharia ópera em funcionamento. Totalmente funcional isso aqui, beleza? Então, o ideal seria arranjar outro cabo como esse aqui, né? Esses cabos aqui, vocês que fazem manutenção em computador, já devem conhecer. Esses cabos aí é o da USB externa, né? Não precisa nem desse do áudio. Foi só porque eu arranjei essa foto aí, que estava mais fácil, né? Só precisa mesmo dessa parte da USB, que é para a gente, se quiser, né? Cortar a parte desse cabo aí que vai para a parte externa, né? E ficar só mesmo com o positivo, que é o vermelho, e o negativo, que é o preto, né? Se vocês acharem que é pouca energia, vocês já pegam os dois positivos e os dois negativos, tá bom? Os dois pretos e os dois vermelhos. Pode emendar os dois juntos, que não tem problema. Emenda os dois juntos e já leva o quê? No novo fio, né? Para ligar lá no sonofre. Até aproveita esse mesmo fio aqui e já leva para o sonofre, né? Que fica até melhor. Então, é fazer aí essa derivação, seria o próximo passo, tá? Dando para entender? Eu acho que eu estou indo bem rápido, por isso que eu acho que vocês não estão entendendo bem, mas qualquer coisa eu volto o vídeo. Porque aqui, no caso, a gente faria só a derivação para pegar a energia das USBs, né? E jogar no sonofre, tá certo? Então, a primeira adaptação é essa daí. Permitir que as USBs fiquem energizadas, mesmo com o computador desligado. Lembrando que o computador tem que estar sempre na tomada, né? E o outro passo é o que? Fazer a derivação da energia de pelo menos um ou duas USBs para o sonofre, né? Então, é interessante que nem faça adaptação na porta USB que vai ser usada, né? Por exemplo, que em qualquer placa nós temos o quê? Quatro USBs. Essa placa aqui em específico, ela tem seis, né? Tem três bornes desse, né? Então, o quê? Você deixa um para o seu uso normal, né? Suas duas frontais normais e usa duas para essa engenhoca que a gente está elaborando. Beleza? Eita, está ficando cumprindo o vídeo, mas é isso aí. Pronto. O próximo passo é pegar aí o painel frontal da USB. Pronto. Então, o próximo passo, o terceiro passo, a meu ver, né? É detectar quais são os fios do Power, né? São aí o quê? Os chicotes que ficam no painel frontal. Tá? E a imagem, né? Então, seria isso aqui. Tem sempre o nome PowerSV. Então, agora você vai fazer a derivação do PowerSV. Você vai o quê? Isso aí não tem problema. Você vai só descascar os dois fios. Beleza? Descascou os dois fios. E agora vocês vão o quê? Emendar um novo fio nesses dois fios, né? E vão levar esses dois fios até o sunoff, né? Que nem eu mostrei aqui na imagem. É PowerSV. Aí você pode pegar ele em qualquer momento que você achar propício, né? Esse fio aí, ele sai da placa-mãe e vai até o botão do Power, tá bom? Você pode pegar ele lá na frente. Você pode pegar ele no meio do caminho. Você pode pegar ele bem perto da placa. Não tem problema a posição. A questão é só pegar esses dois fios. Beleza? Então, descasca, emenda dois fios novos. Emenda, né? Os dois fios e depois isola. Pronto? Beleza. Leva até o sunoff, né? E aqui no sunoff vocês vão fazer exatamente essa mesma ligação aqui, ó. Um dos fios não tem polaridade, beleza? Um dos fios vocês vão colocar aí na porta com, né? Que é a comum. E o outro fio vocês vão colocar no normalmente aberto, né? Aqui tá em inglês N-O. N-O é normal, normal, open, acho que é mais ou menos isso aí. Então, a intenção aqui é o quê? É quando mandar o comando com o sunoff, né? Esses dois fios se encontrarem por meio do relé. Então, o relé agora vai fazer aí a função do seu dedo. A placa mãe vai pensar que foi o seu dedo que apertou o botãozinho lá na frente do computador, né? E pediu pra ligar o equipamento. Entenderam como o negócio é massa, é de primeira linha, é de primeira qualidade. Meu Deus, como isso é fácil de fazer, né? E como é uma coisa, assim, inusitada de verdade, ok? Então, aqui, a outra parte, né? Aquela que eu mostrei agora, pegando a energia da USB. O que vocês vão fazer com ela é alimentar aqui esse borne, né? Eu até coloquei a foto dela aqui embaixo. Ficou pequeno, eu sei que ficou pequeno, mas é isso aí. Então, ó, a energia entra nesse borne aqui, certo? Então, negativo nesse borne aqui e positivo nesse borne aqui. Esses 5 volts, vocês vão pegar de onde? Da USB, né? Então, bota aí dois fiozinhos vermelhos dentro do borne positivo, dois fiozinhos pretos dentro do borne negativo, ok? Só um, eu acho que vai ficar fraco, porque a USB, ela só tem 500 miliampares, né? Então, vocês podem tentar colocar só um fio, né? Um fio vermelho e um fio preto. Se ficar fraco, vocês colocam dois fios pretos e dois fios vermelhos. Que aí vocês vão ter um ampere em 5 volts. Então, vai ser, eu acho, a energia que o relé precisa para armar, beleza? Beleza? Pronto. E lembrando que o relé também não vai ficar o dia todo armado, né? Agora vem a parte lá do aplicativo. Vocês, antes de jogar o Sonoff dentro do computador, vocês vão ter que configurar isso aqui, tá bom? Não esqueça que essa é a parte crucial. Você pode fazer isso depois que ele estiver montado também, não tem problema. Porque eu acho que é melhor fazer toda a configuração primeiro na bancada, porque às vezes o Sonoff vem com defeito. Aí a gente faz toda aquela preparação, toda aquela montagem, perde todo aquele tempo para depois descobrir que o Sonoff está com defeito. E aí, ó, 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 a vontade de fazer tudo de novo, de retirar o equipamento e montar de novo. E enviar para o fornecedor e pedir a troca, né? Por isso que eu sempre gosto de fazer tudo, primeiro numa mesa de teste, depois é que eu instalo na Vera, né? Então é o seguinte, na parte do aplicativo, vocês vão ter que entrar nisso aqui, né? Então vocês vão o quê? Vão configurar ali o Sonoff, etc e tal. Ele já vai estar sendo exibido na interface do aplicativo. E aí vocês vão fazer isso aqui. Isso aqui vocês vão entrar dentro do Sonoff em específico. Olha só ele aqui, beleza? Aí dentro dessa tela vocês vão encontrar alguma coisa mencionando sobre definições de pulso, etc e tal. Então vocês vão ativar o pulso. Só que eu uso um no portão, que é basicamente o mesmo uso, é basicamente a mesma aplicação. É até um de 5 volts também. Vocês vão fazer exatamente igual. Vão ativar o pulso, tá bom? E vão colocar aí um tempo para o pulso. Pode colocar aí um pulso de mais ou menos 2 segundos ou 1 segundo e meio, que é o suficiente tanto para ativar o computador, como também para desativar o computador, né? Configura lá o Windows para quando ele reconhecer o botão liga-desliga sendo apertado, desligar o computador, porque aí você fica com uma coisa assim, ok? Porque é multifuncional e claro, pode programar o Windows também para se reconhecer o botão liga-desliga sendo pressionado, empernar ou suspender, né? Então, feito tudo isso aqui, não tem mais nada a fazer. Se vocês apertarem o botão virtual do Sunoff, o computador vai ligar. E se o computador estiver ligado e vocês apertarem o botão do Sunoff virtual, ele vai desligar. Então com isso a gente acaba tendo mil e uma possibilidade. As possibilidades são mais ou menos o quê? As possibilidades são programar horários específicos para o computador ligar, programar horários específicos para o computador desligar, né? Isso aí de uma forma bem mais fácil, bem mais prática. Pedir também ao Google Home ou à Alexa para ligar o computador, né? Que eu vejo essa como uma coisa muito boa, muito interessante. Por quê? Porque dá para fazer o Sunoff com LAN e colocar o Google Home para controlar o computador. Só que o quê? Exige muitas configurações, exige um celular específico dentro da LAN para isso, né? E a partir do momento que você usa o Sunoff para isso, você não precisa dessas coisas, você não precisa do IP fixo, né? Então, nossa, eu acho que isso aí vai ser uma mão na roda para quem tem uma placa-mãe e não está sabendo configurar ela para o EIC com LAN ou então para você que não tem o IP fixo na sua conexão com a internet e precisa muitas vezes ligar o computador para acessá-lo remotamente e copiar algum arquivo ou pegar qualquer coisa que está ali ou mesmo só fazer uma impressão, né? Então, eu mesmo, em particular, eu vi isso aí com bons olhos, né? Talvez eu faça até para mim mais para frente, porque eu tenho um plano de desligar o meu IP fixo, né? Mas isso é uma coisa muito para o futuro, não seria uma coisa nem para agora, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer a vocês por se inscreverem aqui no canal, né? Por estarem esse ano todo comigo, né? Eu tenho aí bons acessos diários. Eu agradeço de coração a você que vem aqui todo dia. Deixa aí o seu like ou mesmo só visualiza o vídeo, né? Porque isso tudo contribui para comigo, né? E o que eu só peço a Deus é que abençoe a cada um de vocês, tá bom? Porque vocês são os meus anjos. Então, grande abraço para vocês, feliz Natal, próspero ano novo. E se Deus quiser, no ano que vem, nós estaremos livres do corona e vamos poder tocar a nossa vida em frente mais uma vez, beleza? Grande abraço aí para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!